o que susto lagarto que susto que eu levei com lagarto tá aqui olha minha cara aqui ah mais ou menos eu não quero saber tem medo e aí e aí e aí e lá tá aqui do lado da piscina aqui ó do lado aqui direita e esquerda direita pra cá é e aí e aí eu acho que é uma fêmea sei lá eu não tá mas aí tem um monte e ela tá aí do lado que como a todo o coração a trinqueira esses dias tinha uma ainda bem que a porta fica fechada